Música Autorizado, primeira falta, boaneiro! Autorizado, primeira falta, boaneiro! Trave! Bateu bem demais, velho! Hoje o pai tá... Já ouviu aquela frase, o pai é um veneno? É, é hoje, é hoje! Chuboleiro! Autorizado, vamos, Carpes! Pai, papai! Se fosse desafio do travessão, já tava 2 a 0 pro boleiro! Já tava na frente, 2 travessão, hein? Mas... Ai, ai, ai... Ou? Ei! Vocês já ouviram aquela que o pai tá aqui?